Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo Dekar com mais um game de novelinha da Rata Laica, Vera Blank Full Moon, tá 18h45, vamos conferir aí, agradecer o pessoal da Rata Laica que me mandou mais um game. Vou seguir o guia do canal Bad Driver, então vamos configurar o game aqui. Vamos configurar ele, deixar as configurações para o texto ir o mais rápido possível. Vamos em Options, Transitions, None, Skip All Messages e After Choice Keep Skipping. Eu vou baixar um pouco o volume do game, como sempre faz todos os Rata Laica. Test Speed, Auto Forge Time, bota no máximo e manda um Return, New Game. Vamos lá. Skip Introduction. Play Without Minigames, segunda opção. IRB. Segunda opção, Border Train. Primeira opção, Try to Sleep. Primeira opção, Introduce Yourself. Segunda opção, Ask Her About Yourself. Segunda opção, Ask Her About Yourself. Segunda opção, Ask Her About Yourself. Primeira opção, Read Eva's Mind. Primeira opção, Change the topic. Primeira opção, Change the topic. Primeira opção, Open the window. Primeira opção, Open the window. There's a incredible smell. Primeira opção. Take a walk. Caraca. Engasguei. Segunda opção. Ask if everything is alright. Tô mais olhando o guia. Terceira opção. Check your belongings. É que já tá marcada. Try to stop her. E a única opção. Look at the bald man. Me bola de novo. Caraca, deu um pigarro aqui, velho. Segunda opção. 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 Follow him. Segunda opção. Não hunta o Brandon. Só tem uma opção ali. Primeira opção. Segunda opção Watch TV Última opção Watch Local News Primeira opção Go to Brandon's room Primeira opção Ask to sleep here Terceira opção Sleep Segunda opção Follow him Primeira opção Examine window Examine stereo Look for traces É a única opção Primeira opção Return to your room Primeira opção Take blood sample Segunda opção Finishing Gatoring your things Primeira opção Talk to Luca Tô zoado Tô zoado velho Agora a segunda opção Primeira opção Primeira conquista Segundo dia Policy Vou ter que ir pra policy station Policy station Vou selecionar aqui Policy station Policy station Primeira opção Primeira opção Primeira opção Segunda opção Segunda opção Segunda opção Read mind E Última opção Leave Agora a gente vai selecionar aqui Gardens Public gardens Public gardens Public gardens Public gardens Terceira opção Terceira opção Follow the wooden path Agora a gente vai Agora a gente vai pra bridge Agora a gente vai pra bridge Agora é o woods Agora a gente vai pra bridge Agora a gente vai pra bridge Que é a primeira aqui Escolher a opção Escolher a opção Take a break É a segunda opção Olha aqui Olha aqui a primeira opção Ask Brandon for update E coloca uma conquista Terceiro dia Vamos voltar na delegacia De polícia Clubhouse Que abriu ali Catedral Catedral Que abriu aqui Catedral Que abriu aqui Primeira opção Primeira opção Ask about anger Agora a gente vai em Tall Tall How Tá Selecionar a segunda opção Se eu não me engano É isso Agora abriu Agora abriu a Souvenir Shop Vamos entrar ali Souvenir Shop Terceira opção Segunda opção Segunda opção Segunda opção Primeira opção Mais uma conquista Agora Agora tem que ir na Warehouse Working Working Shop Working Shop Voltar aqui Para casa Your house Library 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 Vamos ver qual a opção Aqui Quarta opção Science Books Embaixo Embaixo no hospital Embaixo no hospital Segunda opção Segunda opção Terceira opção Terceira opção Primeira opção Vamos ali na Polícia Primeira opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Primeira opção Paso Segunda opção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto